Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu vou falar até um pouco baixo porque o vídeo de hoje vai dar o que falar Eu vou simplesmente passar 24 horas espionando a Rafaela Ela não sabe disso, óbvio, e também não tem nem como ela saber, né? Porque se eu vou estar espionando, ela não pode saber Significa que eu vou ser uma agente secreta Eu vou seguir a Rafaela, eu vou ver tudo o que ela faz no dia dela E eu vou mostrar pra vocês Mas antes desse vídeo começar, já deixa o like, se inscreve no canal E é isso galera, vamos botar uma meta de like? Vamos botar, deixa eu pensar Vamos bater nesse vídeo 5 mil likes, pessoal Isso é muito pouco pra vocês, deixa muito like aí embaixo Agora vamos correndo ver o que a Rafaela tá fazendo E vem comigo ser uma agente secreta Gente, mas eu tô com muito medo de descobrir as coisas da Rafaela Porque assim, a gente passa o dia praticamente todo junta Só que eu não vejo o que ela tá fazendo, sabe? Eu não paro pra reparar nisso Só que hoje eu vou tirar esse dia de FBI E vou investigar a vida da Rafaela todinha Tomara que ela não fique com raiva de mim Vamos ver, eu acho que ela tá mexendo no computador Ela fala que esse horário da manhã ela tá estudando pra prova, né? Mas eu não sei Olha só, eu vou tentar gravar Ah, pede fome Não dá pra ela me ver Olha só, gente Olha só, pessoal A Rafaela O que que ela tá vendo ali? Pera, eu vou tentar puxar o zoom Ah, ela tá comprando roupa Olha só Ela tá gastando dinheiro comprando roupa E ela sempre fala que tá estudando esse horário Então já sabemos que é a primeira mentira que a Rafaela conta Porque... Ah, pera, pera, pera Ela tá fazendo alguma coisa O que que ela tá fazendo, gente? Ela pegou a chave do carro Ela pegou a chave do carro O que que ela tá fazendo? Pera, o que que ela tá fazendo? A Rafaela pegou a chave do carro Olha, gente, ela ia sair de fone Eu acho que ela tá saindo de casa A Rafaela A Rafaela saiu de casa Ela foi andar Ela foi andar de carro Mas calma Se isso vai estragar o meu vídeo Porque eu tenho que seguir ela Então, pera Ah, tem outra chave aqui Ela deixou a outra chave do carro Gente, eu acho que eu vou Eu sigo ou não sigo? Ah, eu vou ter que seguir pra completar o vídeo Pessoal, é o seguinte Eu vou ver o que que a Rafaela tá fazendo agora Cadê? Olha só, gente Ah Ela pegou o meu levador Eu não posso ficar pra trás Então, eu vou na escada Vou tentar ser batida por aqui Eu não sei se isso vai dar certo Mas eu tenho que chegar no carro primeiro Que a Rafaela Ai, caramba Tá tudo junto Mas pelo menos tem luz que acende Gente, eu já tô muito cansada E eu acho que não vale a tempo De eu chegar primeiro que a Rafaela Mas eu tenho que chegar primeiro que ela Ai, peraí Deixa eu ver Acho que eu cheguei, ó Zero Deixa eu ver se ela tá por aqui Gente, eu não tô vendo a Rafaela aqui, não Acho que eu cheguei primeiro que ela Olha, não tem ninguém Pessoal Cheguei primeiro Vou pro carro agora Galera, eu acho que eu vou chegar primeiro Que a Rafaela mesmo Ó Já cheguei aqui no carro Agora eu vou entrar Ai, pera Ai, não sei se vai caber, né Vai sim Eu tenho que me esconder aqui na mala Pera Como é que fecha Eu tenho que me trancar Um, dois, três e... Como é que me fecha Deu certo Agora eu tenho que esconder aqui Antes que a Rafaela chegue, pessoal Será que ela vai me ver aqui? Ai, tomara que não Olha só A Rafaela ainda não tá aqui Gente Eu acho que eu consegui, cara Eu vou espirar a Rafaela, gente Ai, eu tô muito nervosa Porque eu tenho que ficar quieta Então agora eu vou ficar quieta Só observando E vou falar sussurrando com vocês Gente, daqui dá pra ver a Rafaela Olha só Ela tá chegando agora Eu tenho que me abaixar Ai, caramba Pessoal A Rafaela chegou no carro agora Eu cheguei realmente primeiro Será que ela vai ligar o carro, gente? Pra onde ela vai me levar? Ai Ela ligou o carro Gente, a Rafaela tá dirigindo mesmo Olha só Ela tá se preparando Gente Eu tô muito nervosa Eu tô com medo dela me ver aqui Será que ela tá pra casa de quem, gente? Porque a Rafaela normalmente Ela fala que esse horário Ela sai pra ir pra faculdade Então eu espero Que ela esteja indo pra faculdade Eu vou descobrir tudo hoje Aqui tá muito calor Eu tô suando muito Então não reparem, tá? Vou falar baixo também Porque o carro é grande Mas eu tô com medo de falar alto Ó Ela botou música Olha só, gente Gente, ela botou música Ai, esse rádio ruim que não funciona Pedro não arruma isso Tá vendo? Olha, gente O rádio do carro da Rafaela Tá ruim Ai, eu acho que agora Ela tá saindo com o carro Ela tá saindo com o carro Gente A Rafaela tá andando com o carro Olha aqui Olha só O carro andando pra trás e pra frente Olha só Ai, caramba Ai, gente Eu não sei o que eu faço Quando eu chegar eu mostro pra vocês, tá? Tchau Gente, eu voltei aqui Eu tô toda chacoalhada Porque a Rafaela veio bater no carro várias vezes Pelo quebra-mola Mas eu acho que agora Eu acho que a gente parou em algum lugar Eu não tô conseguindo Eu acho que a gente tá no shopping Pera Pera A Rafaela tá saindo Mas eu não posso demorar Porque o carro tem acionamento automático Então se eu ficar muito tempo aqui dentro Pera Olha o que eu achei aqui Um boné E um óculos Ótimo pro meu disfarce Ai, a Rafaela pensa em tudo, gente Eu vou botar esse óculos aqui E eu vou colocar também Ó Que assim Eu consigo espionar ela Amei, gente Mas o boné Acho que eu não vou botar o boné Porque vai estragar meu disfarce O cabelo Vai chamar muita atenção Então Eu vou sair agora do carro E vamos ver o que a Rafaela tem que fazer Pessoal, tá difícil de sair Mas eu consegui Olha a Rafaela Gente Gente A Rafaela Eu tô me sentindo uma espiã Ó, vou me esconder aqui atrás do carro Vou esperar ela virar ali Quando ela virar, ó Ai, gente Eu fui atrás Eu não posso esperar Mas o carro tá aberto Vamos ver o que a Rafaela vai fazer hoje no shopping, gente Eu consegui um esconderijo Olha só A Rafaela tá ali Mexendo no telefone Gente, eu até tirei o óculos pra tentar ver o que ela tá fazendo Mas eu não sei Não dá pra ver e não dá nem pra ouvir Vou tentar chegar mais perto Não, amiga Eu tive que sair de casa Porque a Duda é muito chata Vem aqui um pouquinho no shopping pra poder distrair Não, é Ela é muito chata mesmo Não gosto dela Ela tá falando que eu sou chata Eu não tenho entendido Mas eu tenho que ficar aqui escondida Pra poder espionar com a Rafaela 24 horas Calma Eu vou ficar aqui até ela sair aqui Eu não sei pra onde eu vou agora, gente Eu não sei, realmente É porque eu não conheço esse shopping E outra, Rafa, ela tá mentindo Ela falou que tava indo pra escola Ela veio pro shopping Ó, ela tá saindo, gente Olha só, ela tá saindo Olha só Ela tá aqui na frente Ai, caramba Ela quase me viu agora Pera, eu vou espreitar daqui, gente Até tirei meu óculos Ó, ela tá indo pra algum lugar agora Parece que ela tá com muita raiva Acho que ela tá mandando mensagem pra alguém Ó, eu puxei meu zoom Vamos ver pra onde ela vai, gente Olha só, olha só Pera, pera, pera Ela vai sentar no banco? Sentou no banco? Pera, mas aquele banco ali é de crush Aquele banco aqui no shopping É conhecido porque todos os crushs, né Que tem o pessoal que namora Eles vêm pra aqui Então será? Será que o Pedro, meu irmão, vai vir? Pera Se ele vir e ele ver que eu tô aqui Ele vai me matar Mas calma, eu vou ficar aqui escondida Tem um menino chegando ali, gente Será que ele vai encontrar com a Rafaela? Ele tá levando um buquê de flores pra ela Olha só Eu vou mostrar pra vocês Gente, olha só Ela deu um abraço nele Olha, o buquê era pra ela mesmo Ele sentou do lado dela Eu não acredito Eu vou falar tudo pro Pedro Pera, pera, pera Agora, olha só Eles tão conversando Acho que ele vai embora Mas já? Será que ela deu um fora nele? Ai, a Rafaela tá levantando, gente Eu preciso meter o pé antes Ai, calma Vou voltar pro carro Ai, caramba Senão ela vai me ver Vai estragar tudo Galera, eu tô voltando aqui pro carro Eu tenho que chegar antes da Rafaela Mas eu tô com muita raiva Porque eu acho Que ela se encontrou com outro menino Sem ser o Pedro Calma Eu vou entrar aqui logo Antes que ela chegue Ai, como é que fecha isso, gente? Ai, caramba Toda hora eu perco aqui Consegui Ai, por pouco É muito pesada essa porta Consegui, gente Mas eu tô com muita raiva Eu tô toda descabelada A Rafaela Eu descobri então Que a Rafaela se encontrou com o menino Ela veio no shopping E ainda recebeu um buquê de flores dele Olha Eu não tô acreditando nisso Eu vou contar tudo pro Pedro Olha Pera Ai, ela tá chegando Olha só Ela tá voltando, gente Ai, calma Ela vai entrar no carro Acho que ela entrou no carro, gente Deixa eu ver Olha só Ela entrou no carro Ela já tá no carro de novo Ligou o carro Acho que a gente vai voltar pra casa agora Tomara Até porque eu já tô morrendo de calor Ó Tá saindo com o carro, gente Olha só o carro andando Olha só E lembrando, gente Que eu tenho que chegar em casa primeiro que ela Senão o meu disfarce já era Galera Acabei de chegar em casa E eu acho que eu consegui chegar primeiro que a Rafaela Eu vi tudo Vocês viram comigo Eu tava no carro Aí ela recebeu flores Falou com o menino Deu um abraço E ela tá assim Chocada E quando ela chegar Eu vou falar tudo com ela Ela já deve estar chegando Porque ela estacionou o carro Ó Olha, pessoal A Rafaela Cheguei Eu tô Tô gravando um vídeo, Rafael E agora eu vou te falar um negócio, tá Eu já sei de tudo Sabe de tudo o quê? Eu sei que você Tá de conversa com outro garoto Eu vou falar com o Pedro Você recebeu flores de um garoto no shopping Você falou que ia pra faculdade Você foi pro shopping Que isso? Como você sabe disso tudo? Além disso tudo Você tava Você tava comprando roupa hoje cedo E como você sabe disso tudo? Porque o vídeo de hoje, Rafaela Era 24 horas te espionando Fala se eu tô mentindo Eu não tô acreditando nisso Mas você está completamente errada Essas flores aqui Eu comprei pra poder te dar, Nuda Eu encomendei pra você Pra mim? Mas pra quê? Porque o nosso canal bateu um milhão de inscritos Ah, aí você comprou as flores É, é pra você É pra mim, então, gente Viu? Você entendeu tudo errado Entendi Mas e você foi pro shopping E falou que tava estudando por quê? Ah, eu fui no shopping Pra poder distrair um pouco Ah, e eu ouvi você falando Que não gostava de mim Que eu era chata É, essa parte foi verdade mesmo E você dirige muito mal, hein? Ai, gente É sério O dia de hoje foi maravilhoso Eu espionei a Rafaela Como vocês viram E espero que ela não se vinde de mim Você não vai se vingar não, né, Rafaela? Vocês verão no próximo vídeo Ai, meu Deus Gente, deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Um beijo Ah, e obrigada pelo zoom menino de inscrito Tchau 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 Tchau